Enquanto o pobre sonha com a loteria O meu salário sobe mais que elevador Sem ficha limpa no congresso ingressei no clã De regalias, vales e glamour Gozo do foro privilegiado e sou autor Da lei que ampara o bom vivão Enquanto o pobre fica à espera de milagres Movo montanhas de dinheiro e ninguém vê Viro fantasma, abro conta em paraísos mil Pra ocultar e duplicar o meu cachê Crio projetos de gaveta só pra inglês ver Ó pátria amada, mãe gentil Se me acusam de um feito Subo à tribuna bem valente Sem me mostrar abalado Sendo sempre inocente Faço um discurso eloquente Ou permaneço calado Quatro anos mais almejo Visto figurino de anjo Tapas e gestos de amor Beijos e dentes espanjo Após reeleito me arranjo Até mais ver eleitor Enquanto o pobre sonha com a loteria O meu salário sobe mais que elevador Sem ficha limpa no congresso Ingressei no clã De regalias, vales e glamour Gozo do foro privilegiado e sou autor Da lei que ampara o bom vivão Enquanto o pobre fica à espera de milagres Movo montanhas de dinheiro e ninguém vê Viro fantasma, abro conta em paraísos mil Pra ocultar e duplicar o meu cachê Crio projetos de gaveta só pra inglês ver Ó pátria amada, mãe gentil Se me acusam de um feito Subo à tribuna bem valente Sem me mostrar abalado Sendo sempre inocente Faço um discurso eloquente Ou permaneço calado Quatro anos mais almejo Visto um figurino de anjo Tapas e gestos de amor Beijos e dentes espanjo Após reeleito me arranjo Até mais ver eleitor Tchau 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 Tchau